Horrível! Então, teve uma atitude horrível. Porquê que ele teve uma atitude horrível? Foi com ele primeiro, foi para casa, foi para outro caminho, chegou lá primeiro e comeu a avó. Depois, na história, ele vestiu-se de avó, depois quando a menina chegou lá, também a comeu. Depois chegou lá um caçador, deu um tiro, em vez de um tiro para eu adormecer, cortaram a barriga e a avó viva e a menina, depois puseram pedras que cozeram. E se tivesses que descrever a avó, como é que seria a avó? A avó, que tinha um chapéu, tinha uma ventala, se calhar tinha uma vengala, tinha as costas tortas, estava sempre na cama. Porquê que seria assim? Porque a menina ia lá sempre dar os bolos, que ela não podia fazer. E porquê que ela estaria sempre na cama? Porque estava doente. E como é que era a casa, o quarto, se quiseres? Já lhe descrevo lá, o quarto da avózinha. Era grande. Grande, mas... De que cor eram as paredes? Vermelhas. Vermelhas? E o que é que havia no quarto? Que móveis é que estariam a decorrer? Havia lá armados, móveis. Havia lá um copo, uma garrafa de água, para ela comer. E que móveis? Disseste móveis, mas que móveis? É que normalmente estão no quarto. Armários. Sim. Mecinha de cabeceira. Uhum. Mais. Mecinha de dinheirinho. Muito bem. E a casa... Estava aqui a quarta, e o quarto da minha mãe estava logo aqui, e a cozinha estava neste lado. Então a casa tinha quantos compartimentos? Acho que era três quartos. Então não havia quantos quartos? O quarto só da avózinha? E da netinha. E um quarto da netinha? Então seriam dois quartos, a cozinha... Uma casa de banho, uma casinha... E sala? Tinha ou não? Era uma arrumação, mas tinha uma pausa. Muito bem. E aí E aí E aí E aí